Fala meus amigos, foi um clássico bem mais ou menos o de São Paulo, aliás, que time está jogando um grande futebol no campeonato brasileiro até aqui? Não acredito que nenhum, o São Paulo começou melhor a partida contra o Corinthians, mas o Rogério Senni recuou o time no segundo tempo, propiciando ao Corinthians, com alteração feita pelo Vitor Pereira, que empatasse a partida com o gol do Adson, o Adson, aliás, que entrou no intervalo no lugar do Gil, os dois times começaram com três zagueiros, o São Paulo com o Diego Costa, a Boleda e Léo, Reinaldo e Igor Vinícius como alas. Do outro lado, do lado do Corinthians, João Vitor, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos, mais avançado pelo lado esquerdo. Aí no intervalo o que faz o Vitor Pereira, tira o Gil, coloca o Adson, coloca o atacante, o Rogério Senni responde, também espelhando mais uma vez o time do Corinthians, colocando o Rafinha no lugar do Igor Vinícius, tira o Reinaldo, coloca o Patrick e aí volta a jogar com o sistema, como fez outras vezes, uma linha de quatro com o Léo fazendo a lateral esquerda. Agora o destaque negativo fica por conta do VAR no lance no primeiro tempo em que o João Vitor mete a mão na bola, claramente, ele faz assim com a bola e o VAR não chama o péssimo árbitro Wilton Pereira Sampaio, uma atuação tenebrosa do árbitro que, por sinal, estará representando o Brasil na Copa do Mundo, o que mostra bem o nível da nossa arbitragem por aqui. Agora, eu faço esse questionamento, muita gente reclama do Flamengo, como o Flamengo está jogando, está jogando mal, aquela coisa toda e tal. Ninguém está jogando bola de campeão ainda no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. O Corinthians poderia ter vencido o jogo e ter disparado na competição. Este vídeo tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que pode te dar uma camisa de um dos finalistas da UEFA Champions League, ou o Liverpool ou o Real Madrid. Manchester City foi campeão inglês, mas você pode participar do concurso cultural valendo a camisa. Ah, Bernardo, como é que eu posso fazer? É o seguinte, você vai clicar no link, primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá? É só clicar no link e aí vai abrir um formulário. O formulário está passando por aqui. Você vai baixar o aplicativo do OneFootball com o link que está no formulário, vai preencher os dados, vai falar a camisa que você quer tal e ponto final, você estará participando do concurso cultural valendo esta camisa, beleza? Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis. Você pode ter uma aula gratuita de qualquer lugar do mundo no seu celular de guitarra, tá? É só entrar aqui no site dele, o site está na descrição deste vídeo também, tá? O link do site dele está aqui na descrição e aí você entra em contato com ele e fala, pô, professor, eu quero fazer uma aula contigo. Não, legal, vai ser de graça a aula experimental, você vai curtir pra caramba e depois aí sim vocês vão resolver a questão de aprendizado, a periodicidade e também o valor que você vai pagar a ele por este aprendizado, tá bom? Tá tudo certo? Eu acho que o Rogério Senni errou, recuou em demasiado time do São Paulo no segundo tempo, São Paulo matou o Corinthians na primeira etapa. Foi bem superior ao Corinthians e aí no segundo tempo o Rogério Senni com as alterações chama o Corinthians para o seu campo, lembrando que o São Paulo teve um gol bem anulado, aliás, no primeiro tempo, né? O árbitro, o auxiliar número dois já havia levantado a bandeirinha, mas de qualquer forma o Werner entrou livre, driblou o Cássio, fez o gol. Cássio que foi o grande destaque da partida na primeira etapa. Quem transmitiu esse jogo pau de exteriores, estou aqui na cabine de transmissão, foi o Napoleão de Almeida e eu chamo agora pra falar mais sobre essa vitória, mais aspectos técnicos, sobre essa vitória do Corinthians, vitória não, sobre esse empate do Corinthians com o São Paulo na Arena Corinthians. Lembrando que o Napoleão de Almeida tem um canal no YouTube, é o Podcast Sul. Se você quiser saber absolutamente tudo sobre os times do Sul do Brasil, entre no canal Podcast Sul. É só acessá-lo, tá? Procure ali na busca, Podcast Sul, tem absolutamente tudo que você quiser sobre os times do Sul do Brasil. Vai lá, Napoleão! E aí, Bernardo, tudo bem? Como é que vai? Vamos falar um pouco de Corinthians e São Paulo, o empate em um a um na Neoquímica Arena, que ficou de bom tamanho pro Corinthians. Acho que o São Paulo merecia mais do que esse empate lá em Taquera, o São Paulo que não consegue vencer o Corinthians de maneira alguma jogando na Zona Leste de São Paulo, quando sai lá do Morumbi e vai enfrentar o time Alvinegro como visitante, né? O Corinthians entrou escalado com três zagueiros, assim como o São Paulo, do Rogério Senne, os times pareciam bastante, né? Se espelharam bastante nesse começo de jogo. O Corinthians até iniciou bem a partida, né? Pressionando durante os dez primeiros minutos ali, muito com o William pela esquerda, mas sem apoio. O Camisa 10 encontrava muitas dificuldades pra ter sucesso e chegar ao gol do Jandrei, né? Por outro lado, o São Paulo também muito penso pro lado esquerdo, né? Com o Reinaldo e o Luciano também fazendo uma boa dupla lá pelo lado esquerdo e chegava bem ao ataque do Corinthians. Depois desses dez minutos iniciais do jogo, o São Paulo foi quem dominou a primeira etapa inteira. Rodrigo Nestor foi o maestro do meio de campo, comandou muitas ações ali do meio de campo tricolor e conseguiu fazer o São Paulo criar muitas oportunidades. O Cássio se destacou já na primeira etapa fazendo grandes defesas, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do São Paulo já nos acréscimos, né? O São Paulo que também pediu um pênalti, uma jogada meio estranha ali com o Renato Augusto deitado no chão, que ele faz um movimento de tirar a bola dele assim com a mão. Eu realmente acho que o árbitro teria que ter ido ao VAR, né? Como você disse, eu acho que o São Paulo foi prejudicado nesse sentido e o Corinthians teve um gol anulado que o árbitro de vídeo também enxergou o impedimento do Renato Augusto. Ali foi coisa milimétrica mesmo, só com a tecnologia que a arbitragem conseguiu identificar que o Renato Augusto estava mesmo em vantagem no lance do gol impedido do jogo. Na segunda etapa, com o resultado à frente no placar, o Rogério mesmo assim, o Rogério sendo mesmo assim, quis trocar, quis mexer no seu time e fez três alterações, o que eu acho que recuou o time do São Paulo, deixou mais leve e perdeu o meio de campo. Assim, o Corinthians conseguiu retomar o comando da partida, ainda que sem muita criatividade, sem muito êxito, o Corinthians foi conseguindo ganhar território, foi conseguindo chegar ao gol do Jean André e chegou ao gol com também três alterações do Vitor Pereira. Vitor Pereira no intervalo já tinha colocado o Adson, né? Foi ele o autor do gol. Depois de uma boa jogada do Moraes, que entrou no segundo tempo, Moraes de perna esquerda acha o Lucas Piton no fundo, Piton também entrou, foi opção no segundo tempo, faz um lindo cruzamento, parece que ele olhou ali e estava muito consciente do que queria fazer, colocou a bola na cabeça do Adson, o Adson foi bem e empatou o jogo. E depois ainda o São Paulo teve uma grande oportunidade de sair com a vitória em Itaquero, Igor Gomes sozinho dentro da área, recebeu um cruzamento, mas cabeceou fraco, o Cássio fez boa defesa, até saiu machucado, mas ficou nisso. Então, como eu disse, acho que a arbitragem teve lances polêmicos, né? Como esse lance do pênalti do Renato Augusto, que o árbitro poderia ter ido ao vídeo para ver o lance, para verificar se teve a penalidade ou não. Então, acho que o São Paulo sai prejudicado, é injusto o resultado, ao meu ver, São Paulo deveria ter saído com a vitória na área e na Corinthians. Apesar de tudo isso, o ponto positivo para o Corinthians, claro, mantém a liderança do Campeonato Brasileiro e mantém o tabu contra o Tricolor jogando em seus domínios. Valeu, Berna! Tamo junto!